Teleton 20 anos Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui do canal Eu já tô pra falar sobre isso já tem alguns dias Só agora que eu consegui parar Pra mostrar pra vocês um pouquinho do que aconteceu no Teleton Ele foi um evento criado em 1966 Gente, é muito tempo, é antes até de eu nascer Caramba, aqui no Brasil ele só chegou em 98 É quando o SBT cede o espaço, cede toda a estrutura Cede toda a programação de mais de um dia Porque são 27 horas de maratona direto O Teleton acontece em mais de 20 países pelo mundo Então assim, é muito bom você ter também no teu país Uma maratona realmente de solidariedade De amor ao próximo muito grande É quando a gente vê que ainda existem pessoas capazes de doar Um pouquinho do seu dinheiro, um pouquinho do seu tempo Em prol de ajudar o próximo Em prol de ajudar um grupo especial É quando a gente realmente volta a acreditar no ser humano Diante de tanta coisa ruim que a gente vê acontecendo no mundo todo A gente vê as pessoas cada vez ficando piores A gente vê que também tem muita gente que tá cada vez ficando melhor Que cada vez mais a gente consiga tocar no coração das pessoas E faça renascer esse lado do ser humano Que é um lado tão bonito Eu fui pra São Paulo, eu fiquei na bancada online Esse ano foi o primeiro ano que a gente teve o Teleton Mais Que já foi uma programação toda voltada pra internet Então tiveram dois estúdios no SBT gravando simultaneamente Um que era só pra internet e um que era pra televisão realmente Mas até o programa de televisão já tinha uma bancada online Que já vem acontecendo há bastante tempo Recebendo influenciadores digitais, recebendo blogueiros, twitteiros Enfim, essa bancada online ela é pra gente agitar as redes sociais Pra que através das redes sociais possam acontecer as doações também E eu fiquei muito feliz de participar dessa bancada online Eu vou mostrar aqui no vídeo pra vocês um pouquinho de tudo que eu gravei por lá Quem me acompanha lá no Instagram, se você não me acompanha, me segue lá Conseguiu ver através dos stories, né? Porque eu fui mostrando tudinho conforme a gente ia entrando Nos espaços eu ia mostrando Mas eu vou mostrar aqui também um pouquinho E um story em especial eu queria mostrar aqui Mas eu não consegui salvar esses stories Mas quem me acompanhou ouviu Assim que a gente chegou na bancada A gente sentou, né? Tinha o nosso nome na frente do computador e tal, né? E estávamos eu e Anderson Que era assim, a figuraça mais animada Esse tinha que sentar do meu lado, né? E aí quando a gente sentou Do ladinho assim do computador dele Tinha um microfone que era pra bancada toda E aí vem alguém da produção, né? A gente ainda não estava no ar, claro E dá as instruções, né? Como é que funciona a plateia e tal Que de repente alguém poderia fazer alguma pergunta, né? Ou os artistas no palco, né? Ou alguém da plateia Se alguém fizesse alguma pergunta Aquele microfone ali, ele ia permanecer ligado O tempo todo Então era só, né? Alguém pegar e responder Ok, na mesma hora que o rapaz da produção saiu Eu já olhei pra cara dele Falei, caraca, o microfone tá ligado Falei, pega esse microfone Gente, olha só, o microfone ligado Imagina só, o microfone ligado Quem me conhece num karaokê, né? Sabe que assim, eu não posso ver o microfone Eu não tenho a menor dificuldade de falar com desconhecidos E assim, na mesma hora Eu olhei pra cara dele Ele também muito doido Caraca, vamos pegar esse microfone e tal Cumprimentou a plateia E foi na hora que eu gravei um stories Falando no microfone Gente, grita aqui e tal Dá um oi aqui pro meu stories E aí a plateia toda gritou A gente tava fora do ar ainda, né? Mas no meu stories apareceu Eu cumprimentando a galera E assim, depois disso Aquele microfone foi cortado Lógico Que eu acho que eles pensaram assim Olha só Essa mulher e esse homem aí do lado dela São dois malucos A qualquer momento Eles podem pegar esse microfone Podem sair falando com o geral E não era essa a função do microfone ali Então foi assim Foi muito engraçado Esse foi o único stories Que eu não consegui assim Resgatar Enfim, vou começar o vlog Não, juro que eu vou Agora a gente tá tomando café A gente tava um filho do caramba lá fora Falei pro meu marido que a gente ia pro RH E ele assim, vai ser contratada? Quem dera, né, gente? Poxa, pro Silvio eu trabalhava de graça De repente, né, ele vê o vídeo Aí ele me tirou a chora cá Oi Eu adoro São Paulo, né, gente? Mas ó, vamos doar Agora eu vou filmar que a galera dá oi, gente Oi, 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 oi Ó, só coisa gostosa aqui Esse aqui eu já comi Delícia E o brigadeiro Vamos repetir essa definição Definição do brigadeiro Que deram agora É É um brigadeiro que não é gourmetizado Então disseram que ele é Igual o beijo da pessoa amada Bom demais Melhor o beijo da pessoa amada Amor, e não fica chateado comigo Amor, entenda Amor, entenda Amor, entenda Amor, entenda Amor, entenda Amor, entenda Olha lá, Simone, maluquinha. Agora eu vou conseguir filmar mais um pouquinho. Já saí do SBT, já cheguei no hotel. Não pude filmar a minha volta, o meu retorno, porque meu celular morreu. E eu levei o meu... Como é o nome daquilo, amor? Meu carregador portátil, mas não levei o fio. Então não dava pra ligar de qualquer jeito pra mostrar eu retornando e tal. Foi assim, uma experiência incrível. É sempre muito bom a gente ajudar, né? E agora é continuar aí o dia todo divulgando. Deu pra ver um pouquinho, né? De todo esse dia maravilhoso que a gente teve lá. Claro que eu queria ver o Silvio Santos, né? Pra quem me conhece tanto pessoalmente até como pela internet, quem realmente acompanha o blog já há bastante tempo, já leu com certeza em algum post, já leu em alguma rede social. Eu falando sobre o Silvio Santos, assim, eu sou realmente muito, muito, muito fã. Fã, sabe? Eu sou fã, assim, desde a minha infância, né? Eu cresci vendo o Silvio Santos. É lógico que eu estava doida pra encontrar o Silvio Santos. Infelizmente, a minha bancada foi de manhã cedo, né? E o Silvio Santos, hoje em dia, ele só vem no final do programa. Ele vem pra encerrar o programa. Eu não sei se isso foi um ponto positivo ou um ponto negativo, né? Porque pensando bem, olha só, se eu fosse na hora do Silvio Santos, eu acho que iam me expulsar de vez do estúdio. Eu vou falar, tira essa louca daqui! Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham acompanhado, espero que vocês tenham doado, né? Porque esse é o intuito maior, realmente. E eu queria agradecer ao pessoal da ACD, que foi super atencioso com a gente, antes, durante e depois do programa. Ao pessoal do SBT também, claro. E a todos os parceiros e patrocinadores do evento, que estavam lá presentes nesse dia. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Assim que a gente chegava, tinha uma tenda grande, né? Imprensa, plateia, né? Blogs. Então, assim, a gente ia receber o nosso kit, que foi esta camisa aqui, ó. A que vocês viram lá no programa. E aí a gente recebia junto o nosso crachá. E aí a gente era levado pra um lounge pequeno, onde eram dadas as instruções, né? Onde a gente saía em grupo pra poder se dirigir ao estúdio e tal, pra ninguém se perder, todo mundo já sentar no lugarzinho certo. Por quê? Porque de bloco em bloco a gente tem apenas 4 minutos de intervalo. Então, assim, é tudo bem rápido. Lógico que tem que estar todo mundo já ciente de que tal hora é pra sentar, tal hora é pra levantar, né? O que pode, o que não pode fazer. É tudo cronometrado, né? Na televisão. E tudo certinho, né? Então, a gente recebe todas as orientações antes. E nesse lounge que a gente fica com a nossa bancada, né? Havia comida, bebida, cafezinho, água, água de coco, né? A gente podia conversar, podia conhecer ali a galera da nossa bancada. A gente já chegou ganhando presente da equipe. Ó, eu trouxe um porta-bijoteria. Olha que bonitinho. Aqui no box de informações eu vou deixar todas essas empresas. Ó, é um porta-bijoteria pra evitar de ficar tudo espalhado, né? Quando você chega da rua e depois não acha as suas coisas, você chega e coloca tudo aqui, né? Depois pra você guardar, você não tem que ficar procurando as coisas. Ó, gringues, alimentos saudáveis. Aqui, ó. Tem muita coisa, muita coisa. E eu falei isso a doça mesmo e tal. E as meninas falando, não é doça, experimenta aí e tal. Prova puro pra você ver como é que é. E realmente ele é assim. Docinho, lógico, é açúcar, né? Salgada que não ia ser, né? Eu ganhei também um cereal matinal. Ó, castanhas, mel e linhaça. Aí a gente entrava na bancada, saía da bancada. E quando a gente saía, a gente ia pra um outro lounge, que era um lounge com todo o elenco, né? Quem não estava no palco, né? Quem não estava mais na bancada online, quem não estava mais no estúdio da internet, estava nesse outro lounge bem grande, né? Porque o primeiro lounge que a gente vai, ele recebe só a bancada online, né? Então, assim, de horas em horas, quando vai trocar a bancada, o grupo, um, está na televisão, né? E o próximo grupo que vai aparecer na televisão está nesse lounge, né? Recebendo as orientações, comendo, se conhecendo e tal. E aí, quando o grupo sai da gravação, sai do estúdio, né? Que está na televisão, ele vai pra um outro lounge grande, né? Pra comer, beber. Aí tem muito mais coisa. Aí tem comida pra cacilda, bebida pra cacilda, né? Aí os artistas vão até lá, quando saem do ar e tal. E aí o próximo grupo da bancada online vai pra aquele lounge pequenininho. E aí depois, quando eles vão pro estúdio gravar, aí aquele pessoal que está no lounge, no loungeão, né? Volta pra esse lounge pequenininho pra se despedir, né? Pegar as suas coisas, pegar a bolsa e tal. Gente, era muita coisa gostosa, muita coisa gostosa. Eu recebi balinha da FINE. Muita delícia era dessa marca aqui, ó. Pão Amigo. Eu acho que só tem em São Paulo. Porque, assim, aqui no Rio de Janeiro, eu nunca vi nada dessa marca Pão Amigo. E diz aqui no... Eu peguei esse folhetinho lá pra mostrar. Porque, assim, realmente as coisas eram deliciosas. Parte das vendas é destinada a ACD, né? Então, assim, por isso o nome da marca, né? Pão Amigo. E aí vem dizendo que o Pão Amigo é um produto exclusivo, comercializado nas melhores padarias do Brasil. Não, não é só no mundo de São Paulo, não. É do Brasil. Gente, eu nunca vi um Pão Amigo aqui no Rio de Janeiro. Já vou procurar, porque, assim, os produtos são maravilhosos. Muita coisa gostosa. Muita coisa gostosa mesmo. E o melhor, ó. A parte da venda ainda é destinada a ACD. Então, assim, é muito bacana, né? Aí vem um pessoal com brigadeiro, né? Aquele tacho de brigadeiro enorme. Eu falei, ah, vou ter que parar pra comer, né? E aí as meninas me deram uma caixinha, ó. Cheia de brigadeiros. Que, lógico, aqui não tem mais nenhum, tá? Só tem o papel mesmo. No final, quando a gente já tava indo embora, né? Quando já estavam chegando os carros pra levar cada um ao seu destino. A gente recebia essa sacolinha aqui, ó. Da Chocobay. O inexplicável prazer do chocolate. Inexplicável. Inexplicável. Realmente é o eslogan certo pra marca. Eu sei avaliar um bom chocolate. E este aqui é um bom chocolate. Aliás, não. Não é bom. É ótimo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês tenham doado muito. A gente ainda vai mostrar lá no blog, aqui no canal. E em todas as redes sociais, muita coisa legal da ACD, do Teleton, né? Porque a nossa função em participar do Teleton, né? Nosso compromisso, né? Em ajudar realmente a instituição, não só naquele programa de televisão, né? Mas durante todo o ano, né? Fazendo as pessoas perceberem o quanto as doações são importantes, né? O quanto a ajuda ao próximo é muito importante e faz toda a diferença. Não esquece de deixar o seu joinha aí no vídeo pra ajudar a mamãezica aqui. Se inscreve aqui no canal. Acompanhe todas as redes sociais, ok? Um super beijo e até o próximo vídeo.